Opa galera, aqui na NaPlay, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Poket Edition. Chegou! Estão disponibilizando a vocês Minecraft PE 0.13.0 sem erros de análise. É só vocês fazerem o download, desipar e na pasta onde fizer o download, instalar. Ó, não se esqueçam de liberar nas configurações segurança as fontes desconhecidas. Só uma observação a vocês, fica até o final que é muito importante, tá bom? Imaginem se todas as pessoas do mundo inteiro resolvessem baixar o Minecraft PE e ninguém comprasse mais o game. Vamos refletir um pouco, como é que a empresa que está disponibilizando esse jogo pago ficaria? Bom, eles ficariam sem verba para manter as atualizações do jogo e consecutivamente irão parar de trazer atualizações. Vocês querem que isso aconteça? Acho que não né? Então galera, vai dar consciência de cada um se deve ou não baixar a versão pirata. Eu estou disponibilizando mais para aquelas pessoas que não tem condições nenhuma para comprar a original. Eu mesma demorei um tempão para comprar o Minecraft PC. Eu passei anos e anos jogando Minecraft Pirata para depois comprar, porque eu não tinha condições financeiras para comprar. E sinceramente eu não me arrependo, sério, eu não me arrependo de comprar a original, porque eu não preciso mais ficar quebrando a cabeça com o Pirata para baixar as outras versões que não dão certo. Então a dica que eu dou, se você tem dinheiro, compre o jogo, vocês vão estar incentivando os desenvolvedores a melhorar cada vez mais o Minecraft PE. Isso não serve só para o Minecraft PE, para outros jogos também. Então vai dar consciência de cada um, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e fui! Tchau, tchau!